Pega, tô um presente, boladinho de 111 Valeu mano de Aladim, vamo vir de novo a terror Pega, andam se perguntando por que eu tô subindo Que no balão nem bota a cara, pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta, é várias princesas que quer dar Só vou te conhecer, é o pique da tropa O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca Pega, é que de plantão Nós tá traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando É que de plantão Nós tá traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando Pega, andam se perguntando por que eu tô subindo Que no balão nem bota a cara, pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta, é várias princesas que quer dar Só vou te conhecer, é o pique da tropa O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca Pega, é que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, tá felizão, ele tá adorando Pega, é que de plantão nós tá Pega, tá um presente, boladinho de 111 Olha o mano de Aladim, vão vir de novo a terror Pega, andam se perguntando por que eu tô subindo Que no balão nem bota a cara, pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta, é várias princesas que quer dar Só vou te conhecer, é o pique da tropa O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca O lema não é namorar, já leva uma resposta na boca Pega, é que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando Pega, é que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando Pega, andam se perguntando por que eu tô subindo Que no balão nem bota a cara, pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta É para as princesas que quer dar Só vou te conhecer o pique da tropa O lembra não é namorar Já leva uma resposta na boca O lembra não é namorar Já leva uma resposta na boca É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando É que de plantão nós tá